E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana Galera, eu vou estar mostrando neste vídeo o novo DMO Exatamente, como eu tinha dito no vídeo de ontem que eu postei A Rockstar ontem deu um patch, um hot fix no glitch lá do cassino E acabou afetando consideravelmente o DMO Para quem gosta de trazer carros do modo história Enfim, tá galera? Usando o Save Wizard Por isso que só dá para o PS4 e PS5 Mas já acharam logo em seguida um after patch Foi trazido pelo espanhol Swift Flow Exatamente, o link do Twitter dele está na descrição do vídeo aí, tá galera? Quem quiser visitar a página dele lá no Twitter Então dê a moral para ele aí Foi ele e seus amigos que conseguiram fazer isso aí Olha só, o amigo já está lá na sessão de convite E o que ele tem que fazer é ir para um lobby de qualquer serviço aí da Rockstar Serviço Titânico, tá? Estamos em party, tá galera? E eu já coloquei também o save modificado do DMO aqui no meu PS4 E o amigo vai ficar sentado aí, tá galera? Na missão até a gente falar com ele Tudo zero a zero After patch resolvido É uma coisa muito simples, galera Mas que afetou Mas já temos aí também Alternativa para estar fazendo isso Tá bom? Como eu disse ontem, não deu para trazer Mas estou trazendo hoje aí Para quem ainda não viu e não sabe Desse hotfix no DMO Ok? Então já estou iniciando aqui Tudo ok O amigo está na party comigo Está na sessão de convite E eu chego aqui com o Trevor Dentro do trailer dele A gente vai esperar o alerta ali da Armour Nation E a gente vai colocar em cima do Franklin E a gente vai até a casa do Franklin Galera, vou dar umas dicas, tá? Para quem não estavam conseguindo fazer Depois de muito tempo, né? Que surgiu, eu trouxe outros métodos aí Funcionando sem problema algum Ok? Vamos lá Chegamos aqui com o Franklin Vamos lá para fora, né? Vai tocar o telefone do Lester Apertem bolinha para estar cancelando Ok? E podem chamar a polícia fazendo o código aí Da polícia, tá galera? Vou deixar aí também No primeiro comentário fixado o código Para quem não sabe fazer Tá bom? Pegue um veículo dele aqui Ou este carro Ou a moto E vamos até a polícia Encontro à polícia Tá? De encontro à polícia Chegamos aqui Vamos esperar ele levantar o braço E apertem o Option Olha só Venho em GTA Online Deixo o cursor em cima de GTA Online Aperto PS Configurações Rede Vou desconectar, tá galera? Eu desconecto uns 6 a 7 segundos Reconecto e volto para o jogo Fico esperando a opção ali Setinha para cima Rapidamente XXXXX Tempo que tomar o alerta Tá? Venho agora na pare Vou seguir o amigo Pela pare Ok? Clico para entrar E vou contar aqui De 8 a 10 segundos Olha só Confirmo para entrar Conto de 8 a 10 segundos Assim que passar os 8, 10 segundos A gente vai confirmar este alerta E esperar os próximos E a gente confirma tudo Olha só Vou confirmar o primeiro alerta O segundo E rapidamente Eu sigo novamente o amigo Não faço nada Só espero a tela de alta definição Neste ponto Assim que a tela aparecer Se der uma piscada E descer imediatamente Para o modo história Tem que desconectar o NetCurt No meu caso Veja só Que não desceu Então eu conto 10 segundos E aí sim Eu ativo o NetCurt Tá galera? Olha só Já passou os 10 segundos Eu ativei o NetCurt E agora a gente espera Dar a piscada na tela E vamos descer Lá para o modo história Olha só Deu a piscada Tudo ok Tá? E a gente chega aqui no monte Onde o Trevor Menu de interação Fique apertando E rapidamente Venha até a garagem E solicite o veículo Que você quer No meu caso Será este Dune Todo mod Obviamente Né? No meu caso aqui Vai esperar ali Agora O dinheiro aparecer Para mim demora Para mim demora um pouquinho Ok? Assim que o dinheiro aparecer Tá galera? Foi onde tomou o Hotfix Não demora nem 5 segundos Já tomo um alerta aqui E aí já era Para resolver isso Swift Flow então Encontrou este método Apareceu o dinheiro Cancelem o menu de interação Tá galera? Olha só Cancelem o menu de interação Com bolinha Apertem setinha E coloque no trailer Em cima do trailer E fique aqui Né? E aí O amigo que está lá No serviço titânico Tá galera? A gente vai ficar aqui O amigo lá no serviço titânico Sai do serviço titânico Tá? E se junte Se quiser Pelo comando Né? Eu estou fazendo pelo comando Então ele vai juntar A jogadores do comando Sendo que só está Eu e ele No comando Ok? E aí A gente não precisa Esquentar a cabeça Porque o carro Vai ficar aqui Né? Veja só Que o amigo já chegou Eu dei uma acelerada Obviamente Mas ele aparece Numa sessão Pública Ok galera? Tá aí a dica O after patch Do DMO Se você não sabia Tá bom? Lembrando Que agora o amigo Pode ir para uma sessão De convite E chamar Quem ele quiser Para estar passando O veículo Para estar salvando Ok? Espero que tenham gostado Like no vídeo E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto O que é 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 que é